Pessoal, os meninos estão aqui na obra aqui pessoal, olha aqui ó, na subida aqui da minha casa ó, de Fernando aqui e tudo, olha aí, estão aqui cuidando. Você mora em sítio ou não? Olha na rua, Fernando, Camela, Camela. Ah, se morasse no sítio eu ia regar um a você, mas mora em rua, e rua não tem jeito não, não tem como aprontar não. Não, mas eu estou doido para morar no sítio. E é né, sítio é bom demais né, é bom, é bom, é bom. Olha aí pessoal, os meninos estão aqui na obra pessoal, valeu pessoal, obrigado meu, depois eu mando uma guia para vocês.